Shalom pessoal, tudo bem? Wesley Gimenez, e hoje eu trouxe um vídeo pra vocês aí de um lutador de MMA que foi nocauteado em apenas 9 segundos. Um lutador que entrou aí com pompas e menosprezando o seu adversário. Vamos assistir esse vídeo. Shalom caveira, você quer saber o meu segredo pra ter um alto resultado nos treinos e no meu condicionamento físico? Produtos da probiótica. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa pra ter excelentes resultados nos seus treinamentos. Agora, pra você saber mais, acesse o site www.probiótica.com.br e utilize o cupom CAVEIRA pra você que segue aqui o nosso canal ter muitos descontos em toda a linha de produto da probiótica. Corre, aproveita, use o cupom CAVEIRA. Grande abraço! A única música de rap de seu próprio. Tá lá a entrada dele. E esse homem faz tudo. Ele raps, flores com as meninas. E ele é um velho de um lutador. Ele é um velho de um lutador. Jason Rameis Sullivan, responsável por Pistolary Internacional. Aqui hoje em S.F.L. 43, Capital Collision. Ele está saindo por um entourage e seus treinadores. Você pode ver os fãs na audiência e o apoio para o herói de casa. Ou como ele gosta de chamar ele, o Deli Don. Mas, senhoras e senhores, não deixe tudo isso me falo. Ele é um grande partida. Ele tem um muito bom mui thai para fazer. E ele provou isso de vez em 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 vez. Ele é um velho de dança, ele é um velho de dança larga. Ele devolve o Drásguinho como Jason Solomon, você nunca vai ter. Ele tem um jeito de ver. Ele tem um jeito de ver. Ele tem um jeito de ver. E nós vamos ver amanhã. Ele foi treinado com o Tiger's Gym em Nasik para os primeiros. Mas, por causa da distância, ele voltou para casa e tem seu próprio campo de treino em Delhi. Aqui nós vamos para o título da Tape do nosso evento principal da noite para o welterweight. O título... Jason Romay Solomon, representando os gladiadores de Delhi contra Amites Jovem, representando os Mumbai Maniacs. Jason, o velho de 29 anos. Os dois lutadores com aproximadamente o mesmo peso. Fez uma graça para entrar. Mas a vantagem de casa vai para a Delhi Don. Vai lá para o adversário, quer ver? Vai lá para o adversário. Estava bem concentrado, inclusive. Senhoras e senhores, o refeiro para o final, Ryan Thorpe! Como! Vamos ao mesmo tempo. E aí, eu vou ver se eu vou ver O que é isso? O que é isso? É Ryan Thorpe Você pode ver a intensidade em ambos esses meninos Oh meu Deus, vai ser intensa Amitai Chobay em os troncos representando os Mães Mães Jason Ramez Solomon representando os Gladiators em Red E aqui nós vamos O que é isso? Ele está morto Ele está morto Ele está morto O que é isso? Ele está morto 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 Ele é um um lato Eu não queria saber que o que é isso? Eu estava com dois Amit Eu queria saber a sua opinião O que você acha? Você acha que ele perdeu pelo excesso de confiança? Pela própria arrogância? Você gosta ou não gosta desse estilo aí de desdenhar do adversário? Talvez aí para afetar o psicológico emocional do oponente Eu vou dar minha opinião para vocês Eu particularmente não gosto não gosto de quem desdenha do outro adversário Fala as bobeiras aí que vende muito aí hoje no meio do MMA A gente sabe que quanto mais discussão mais pay per view vai vender aí para as lutas Mas eu particularmente não gosto Infelizmente muita gente gosta porque as pessoas querem mais ver uma briga do que uma luta Então esse tipo de coisa aí quando o cara cai ele cai de forma humilhante Eu costumo dizer que o humilde quando ele perde ele perde mas cai com dignidade mas quando o arrogante perde ele cai para ser motivo de chacota para sempre Então pense bem Deixe seus comentários Inscreva-se no canal Cavira